Salve, salve rapaziada do canal Cibiteronelastinho, tudo bem com vocês? Trazendo mais um videozinho aqui, voltando do passeio com a Cibiteronelastinho, e olha como ela tá dentro de casa. Tá assim ó, se matando só no Belga, cantando e estralando. Só estrala de qualidade, entendeu? É... Galera, você fica de olho aí no vídeo que tá por vir aí, porque eu tô com a ideia de fazer uma farinhada top aí, top. Aí eu vou fazer o vídeo com a farinhada, vou colocar... Só vou colocar o vídeo depois que eu fizer o teste com ela comendo, depois eu solto o vídeo. Se der certo, eu solto, se não, eu não solto, né rapaziada, que a gente tem que dar o que dá certo. Tá assim estralando, ó. Um bom canto pra encarte, né rapaziada? E galera, se vocês não conhecem o trabalho do nosso parceiro Jarrão Placlas, é o primeiro link da descrição, tá? E o link do canal dele, beleza? Então vocês vão lá conhecer o canal dele, e vejam o trabalho dele também, beleza? Que o trabalho do cara é excelente, super top, um acabamento muito show de bola nas placas, não é placa 3D. Tchau, 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 tchau. Não é, mas é placa lisa, com ótima qualidade, beleza? Então vale muito a pena você conferir e comprar a sua. Vocês não vão se arrepender, galera. Envia, envio pro todo o Brasil, ele envia, viu? Então é isso. Bora, menininho. Galera, vou deixar um trechinho dela aqui, um vídeo dela cantando no lado de fora, beleza? É pra vocês verem. Acompanha aí. Deixa eu só demorar um pouquinho mais aqui. Escutando os estrelos dela. Mas eu já vou colocar o videozinho aqui. Dela no meio da rua, né? Em cima do banquinho. Olha. Tá bebendo mel aqui, ó. Mas é isso, rapaziada. Vou deixar o vídeo aqui, ó. Ela deu uma paradinha ali. Agora eu fui beber o mel. Tá dando nada do mel dela ficar lá em cima. Ela pega o mel e leva pra água. Ela pega o mel e leva pra água. Esse bita aí é... Estranha não, menina. Beleza, galera. Vou botar a outra parte do outro vídeo aqui. Falou. Fui. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.